Nós da Índia emagrece? Saiba mais sobre nós da Índia para emagrecer. Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva e não perca nossos vídeos. Nos dias de hoje somos bombardeados com receitas, alimentos e produtos para emagrecer. No vídeo de hoje, saberemos um pouco mais sobre nós da Índia e se nós da Índia emagrece. A nós da Índia é uma semente que promete ajudar a queimar gordura, além de combater a celulite, reduzir o colesterol, diminuir a ansiedade, a fome e a vontade de comer doce. Muitas pessoas dizem que a nós da Índia emagrece cerca de 12 quilos em um mês. Existe uma falsa nós da Índia que é tóxica, chamada de chapéu de napoleão. O problema é que existe uma certa confusão entre as duas, o que dificulta o uso e causa certo medo. Acontece que se usar a nós da Índia falsa, ela pode levar à parada cardíaca. Existem sites que falam sobre a nós da Índia, afirmando sua eficácia. Já alguns outros dados, informam que não há embasamento científico que comprove resultados. Por isso, aqui vai um conselho. Encontrou loja, ou site que venda o produto? Pesquise muito antes, converse com seu médico, e se ainda restar dúvidas, não compre. E você, o que acha? Se inscreva no canal e assista também esses outros vídeos. Até a próxima! Até a próxima!